A polícia italiana conseguiu deitar mão a um dos mafiosos mais procurados, Marcello Pesce, um dos padrinhos de Andragheta, a máfia da Calábria, foi detido sem qualquer resistência na casa onde estava escondido em Rosarno, na região. Pesce é suspeito de liderar uma das mais poderosas famílias de Andragheta e uma rede de tráfico de droga para o norte de Itália. Ao que parece, ultimamente Pesce preferia as letras, as armas. Nos condris foram encontrados vários livros de Marcello Proust e Jean-Paul Sartre que estaria provavelmente a guardar para ler na prisão. Em 2010 tinha escapado à captura pelas autoridades e foi condenado à revelia a 16 anos de prisão, tempo suficiente para ler em busca do tempo perdido.